Tcharam! Ai não, por favor, não coloca isso. Tcharam! Ai gente, tudo bem? Estou aqui diretamente da casa da minha mãe em Curitiba gravando esse vídeo lindo pra vocês com essa blusinha aqui, tem um buraco, não lembro aonde então eu tô com medo, se você achar, por favor, não me conte guardo pra você. Gente, o vídeo de hoje eu resolvi imitar a Fernanda Souza! Aê! Se você não conhece o canal da Fernandinha, por favor, vá lá eu roubei uma tag do canal dela então vamos fazer essa tag aqui no meu canal que o nome da tag é Se Eu Fosse porém, sem talento. Pra não ficar igualzinho o vídeo da Fernanda, que ficou muito engraçado eu criei as minhas próprias objetos, as minhas próprias coisas as minhas próprias regras, porque me eu vou dar as minhas regras e fiz um Se Eu Fosse da Brunão. Se Eu Fosse da Brunão é isso aí, roda a vinheta coloca a vinheta, falei lá, putz, senão vai te bater se eu não deixar ela dançando aquele montário, que eu vou matar você Então, pra vocês entenderem como é que é o Se Eu Fosse Se Eu Fosse um sovaco Eita! Que nojo! Quero falar, senhoras e senhores, que se eu fosse um sovaco primeiro que eu seria um sovaco pra uma mulher tem uma coisa que eu não gosto do mundo, é sovaco de homem O homem que tem a tecila, a menina, a gente tem sovaco Porque sempre tem pelo, eu não gosto de pelo acha coisa esquisita, não é coisa dojenta, não é sexy Tem até uma das coisas que falam Ai, mas sovaca é a zona heroína Eu não consigo me imaginar dando a lambidela na sovaqueira do Vitor Hugo Eu não gosto! Pra mim isso não faz sentido Então eu seria o sovaco de uma mulher Um sovaco bonito Um sovaco modelo Um sovaco Gisele Bündchen Um sovaco macio sem nenhum pelinho porque eu não gosto de pelo Não gosto de pelo de mulher Não gosto de pelo de homem Eu não gosto de pelo de um sovaco de macaco Se eu pudesse eu saia com a cena quente Ah, ele ia pelando todo mundo Um sovaquinho de rica É uma definição Na verdade, é uma noção de vida Ter um sovaco de rica Eu vou fazer uma plástica no sovaco Se eu fosse um boleto Gente, se eu fosse um boleto eu seria um boleto atrasado Independente do boleto Pode ser conta de água, luz, telefone Qualquer coisa Só pela alegria de ver a pessoa pegando, abrindo aquela cartinha e se desesperando Vocês sabem? Eu vou fazer uma puta É meu sonho Se eu fosse uma menstruação Gente, se eu fosse uma menstruação eu seria aquela menstruação que... 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 Que tiro fete Sabe quando você acha que acabou a menstruação? Aí você para de usar absorvente Aí dois dias depois do nada ela pinga Aí você vai Ah, caralho Sabe que ia sujar a calcinha? Seria essa Aí a menstruação atrasada também é bom Que nem boleto Porque quando você fica desesperada você fala Ai meu Deus do céu Eu estou preia do Tonhão da outra rua E daí você fica desesperada Porque daí ela é tão comemorada Ela chega e fala Aaaaaaah Solta foguete Eu fiz isso esses dias Minha menstruação acabou Daí eu vitro achando que eu estava preia E daí eu fiz o teste De... 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 Eu fiz o teste de gravidez E era só bosta E banha Era só bosta E banha O que? Se eu fosse Uma idosa Que tipo de idosa Bruna seria? Isso é uma coisa que serei Graças a Deus me ajudar Eu vou chegar Ser uma bela velhinha E eu vou ser A Darcy Gonçalves Se Deus me ajudar Eu vou ser esse tipo de idosa Vem que eu dou-lhe Uma bucetada Que fala a palavra Pra caralho Que bosta A sexta Do carnaval Coisas que já faço Nem fiquei velha Se eu fosse Um equipamento De academia O equipamento De academia Eu jamais seria Equipamento de academia Eu seria tipo O tapete Que está pra fora Escrito bem-vindo Porque eu nunca vou entrar Eu não quero ser Equipamento de academia Primeiro que eu não sei O nome nenhum Dos equipamentos Aqueles Adutor Adaptador Valmor Não sei o nome Mas eu acho que Podia ser aqueles Colchonetezinhos azul Porque está sempre Deitado no chão Ai, agora imaginei Um gordo Deitado em cima de mim E não fiquei muito feliz Ai, não quero Se eu fosse Uma maquiagem Eu seria Um rímel Só pra Você nunca mais conseguir tirar Aí você esfrega No dia seguinte Você tira a maquiagem Você esfrega o olho E ainda fica aquele olho De panda desgraçado Bruna Bruna Se você fosse uma roupa Se eu fosse uma roupa Uma roupa Eu seria Uma carçola Uma calcinha de velha Aquelas carçolonas Que você está A bandeira Que você estende No varal Bate o vento Você coloca uma jangada Ali embaixo Ela vai Tanto tecido Eu queria ser uma carçola Porque eu amo, gente Não tem coisa mais confortável No mundo Do que uma bela carçola Você que é mulher Você sabe E você que é homem Sabe que nada melhor Do que uma cuecona velha Aquela cueca Que o elástico Já não toma mais conhecimento Que você anda E a cueca fica Eu queria ser uma carçola velha Ah, lindo Estou feliz Se eu fosse um móvel Um móvel da casa Eu seria qualquer móvel Que tenha uma quina Só para você Bater no seu dedinho E me xingar o resto da vida Eu quero ser uma quina É isso Objetivo de vida Se eu fosse uma louça Podia ser um copo Para cerveja Não, eu seria uma louça suja Eu seria uma pilha de louça suja Você chega em casa E fala Ai, caralho Aquela pilhona Desgraçada Que começa a voar mosquitinhos Assim, sabe? Que você vai empilhando Cara, isso é uma habilidade Muito circense Quando você está com a pia Muito cheia de louça Para lavar E você não quer lavar Porque ninguém quer lavar Quem é que te acorda E fala Nossa, que vontade De lavar a louça Aí você vai enfiando coisa E daí você começa A equilibrar louças Assim E você sabe que um pequeno erro Vai ser tipo Cai tudo Meu Deus do céu Eu queria ser essa pilha Essa pilha Para você chegar em casa E ficar Quem é que vai lavar essa louça? Será que vai ter que ser eu de novo? Você pensa Não, eu vou deixar para alguém lavar Aí você lembra Putz, moro sozinho Vai ter que ser você Se eu fosse uma bebida Bom, se eu fosse uma bebida Obviamente Eu seria uma bebida alcoólica Por motivos de Ai, por Deus Você vai ser água Porque as pessoas precisam de você Para viver Eu caralho Jamais seria água Eu seria álcool Mas que tipo Cerveja é bom Tequila Eu seria tequila Porque tequila é o que te faz Perder a noção do juízo Chamar Jesus de genésio Beijar estranhos na boca Lambê, chuvaco, pitorugo É a tequila que faz Quero Quero ser a tequila Então, beleza Ressaca Qual ressaca eu seria? Ah, cara Óbvio Eu acho que eu sou a ressaca Justamente a ressaca Da tequila Que foi a bebida que fui Que é aquela ressaca Que você não lembra De porra nenhuma Aquela ressaca é tipo Se beber não case Meu sonho, gente Imagina Acordar num hotel Tem um tigre Eu queria Eu tenho esse tipo de ressaca Mas é coisa de pobre Tipo Ai, caralho Nossa, achei um copo Com as coisas que vai acontecendo Uma mensagem De eu te amo Você não sabe quem é a pessoa Esse tipo de ressaca Ressaca da amnésia Ressaca aminônica Aminésica Que não lembra de nada Se você fosse um problema no pé Que coisa específica Eu me inscrevi Se eu fosse um problema no pé Eu seria Acho que uma unha encravada Não, isso é o que eu tenho Ah, não, não, não Se eu fosse um problema no pé Eu seria a Joanete Joanete que é coisa de pobre Você não conhece uma pessoa rica Milionária Joanete é coisa de pobre É coisa da tia Valmira Sabe? A tia Valmira que tem Joanete Não Gisele Pinte Se eu fosse uma DST É que que inútil Eu não quero ser uma DST Pode? Pode não ser Nenhuma Vou colocar no meu currículo Posso ser gnomo Árvore Uma nossa E as árvores São em nós Mas eu não quero ser uma DST Eu não quero ser uma DST Se você fosse um presente Da 25 de março Presente da 25 de março Eu acho que eu seria Não, eu ia falar Ima de geladeira Mas pô, Ima de geladeira É uma coisa mais legal Eu gosto E pano de prato bordadinho Eu também acho fofo Já ganhei vários Se quiser me dar Pano de prato bordado Tupperware Eu aceito Ah, eu sei Isso não é nem presente da 25 É presente da minha avó A minha avó ama fazer isso Eu só tenho primas mulheres Aí ela pega e compra Calcinhas Com dias da semana bordados Dependendo do tamanho Da cor Do tipo Se é todo para a direita Para a esquerda Se vibra assim Parecendo um limpador De para-brisa Não interessa Eu seria um pinto mole Quanto eu preguiço Porque eu sou muito preguiçosa Muito Não imagino eu Tipo, levantando Só se fosse realmente Para comer Entendeu? Mas tipo Eu ia levantar E falar Opa gente O que é esse cheirinho de lavar? E aí E essa coxinha fritando? Daí eu ia levantar Mas seria um pinto mole Ai gente Estou muito feliz Com um vídeo Muito otário Que eu acabo de gravar Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Comenta aqui O que você seria Dessa tag Que eu acabei de fazer Deixa nos comentários Para eu saber Se inscreve no canal Deixa seu like Até semana que vem Beijo